Bala sua ombro, faz cara de mal Choca a mão pra cima e toma brau Bala sua ombro, faz cara de mal Choca a mão pra cima e toma brau Brau, 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 toma brau Brau, 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 brau Bala sua ombro, faz cara de mal Choca a mão pra cima e toma brau Brau, 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 brau